E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E aí pessoal, eu fico filmar aqui onde vai ser o shopping novo aqui da Praia Grande, aqui na Vila Mirim, perto da Prefeitura. Vou mostrar aqui pra vocês. É aqui pessoal, esse aqui é o terreno aí, onde estão o projeto de construir o shopping novo aqui na Praia Grande, né? Grupo Mendes e essa região aqui, ó, terreno gigante, mas não tem nada mexendo ainda. Tá parada aí as obras aqui, que nem começou, se fizeram um muro. Isso aqui na região da Vila Mirim. Olha o tamanho que é, ó, pra mostrar pra vocês, desse grupo, Grupo Mendes aí, que tem vários shoppings, Santos, né? Aqui vai ser o novo shopping da Praia Grande. O projeto vai ser construído. Vamos ver quando vai começar a fazer, né? Se fizer vai ser muito bom pra cidade, né? O shopping aqui, fica aqui na região, ó. Ó, aqui é a Prefeitura de Praia Grande, pra quem não conhece. Ó, pessoal, a Prefeitura é aqui, ó. Prefeitura de Praia Grande. Esse daqui é o terreno onde vai ser construído o shopping aí, né? Estamos esperando, né? Já tem um tempo que fala que vai construir. Por enquanto, não tem nada, né? Olha o tamanho do terreno. Atrás desse prédio aqui maior, aqui é da Vila Mirim. Vamos esperar aí, né, pessoal. Se fizer, ó, vai ser um grande shopping. Vou deixar aí pra vocês. Vai ser shopping, no hospital. Vai ser show, hein? Vamos esperar aí, né, pessoal? Pra ver o que vai acontecer. Vou dizer uma melhora boa pra cidade, né? Valeu, pessoal. Então, esse foi o vídeo aqui do... De como tá o terreno do... Da construção do shopping. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí